Olá, boa tarde. Já está valendo em todo o país a lei que obriga as escolas e clubes a adotarem medidas de prevenção e combate ao bullying. A lei determina a capacitação de educadores para identificar e solucionar o problema. Nesta escola particular da Zona Norte de São Paulo, o trabalho para conscientizar os alunos sobre os prejuízos causados pelo bullying faz parte da rotina escolar. Intimidar, agredir e constranger, física e psicologicamente, são práticas que na maioria das vezes deixam sequelas para uma vida inteira. Por isso, a necessidade de um olhar constante sobre o problema. Temos no Manual de Convivência as informações sobre o que é o bullying, como ele acontece, não só o bullying como o cyberbullying, e essa formação dos nossos professores, diretores, inspetores e orientação educacional, que tem um olhar atento para as situações do dia a dia. Já está em vigor uma lei federal que obriga escolas e clubes a prevenir e combater o bullying, real e virtual, com medidas concretas na rotina escolar, principalmente entre os professores e responsáveis dos alunos. A lei que cria o programa de combate ao bullying prevê a capacitação das equipes pedagógicas para a discussão do problema, a orientação de pais, familiares e responsáveis, para identificar as vítimas e os agressores que devem ter assistência psicológica, social e jurídica. O texto diz também para evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, criando mecanismos para responsabilização e mudança de comportamento. Essa lei dá essa oportunidade, planejar ações educacionais de relevância para alterar as relações interpessoais nas escolas. E para falar sobre a nova lei de combate ao bullying, recebemos a advogada Patrícia Peck Pinheiro, especialista em direito digital, e a psicóloga Cláudia Tricati Malta, diretora pedagógica do Colégio Magno, Mágico de Oz. Obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Bom, essa lei é um avanço no combate ao bullying? Bem, Andressa, na minha visão, claro que a lei sozinha não faz todo o projeto de mudança educacional, mas por ela ter trazido uma obrigação para as instituições de ensino e com uma abordagem que não seja punitiva, mas que seja preventiva e educativa, eu acredito que para o cenário do Brasil, ela estimula, sim, uma mudança, pelo menos para tratar o bullying, o cyberbullying de uma forma mais séria e de uma forma também planejada dentro da grade curricular de ensino. Cláudia? Primeiro que eu lamento profundamente ter que ter uma lei, a necessidade de uma lei para coibir algo que pode ser evitado, assim, com tanta facilidade. como educadora e como diretora, enfim, eu sempre penso na prevenção. Eu penso muito mais de forma preventiva do que curativa, propriamente dito. Eu acho que sim, uma lei acende a luz, dá um alerta, olha, isso aconteceu, escapou, vamos tentar reverter o cenário. Qual que é o principal ponto dessa lei que vale destacar aqui, doutora Patrícia? Do ponto de vista jurídico, pelo menos ela trouxe uma redação para deixar claro o que é conceitualmente o bullying e o cyberbullying, para tentar diferenciar o que seria algo que possa ser uma brincadeira ou até algo que se você foi mal interpretado, lhe dê a chance ainda de pedir desculpas ou pedir uma retratação. Então, a lei traz claro que precisa envolver um ato de intimidação sistemática. Então, a palavra sistemática é uma palavra-chave nessa redação, mostrando que quando alguém ofende outra pessoa, usa uma palavra pejorativa, um apelido, mais de uma vez, sem reconhecer que tenha feito algo de errado, ou seja, um ato sistemático, vai sim configurar e caracterizar o bullying ou o cyberbullying. Como vocês estão trabalhando esse conceito dentro das escolas, Cláudia, justamente para entender o que de fato é o bullying? Eu temo um pouco o fato do conceito ser um pouco subjetivo, e aí você não consegue enquadrar questões, todas as questões na lei, aquilo que na visão de um não se trata de bullying, na visão de outro, sim, é bullying do mais nocivo. Então, eu acredito muito nessa ação preventiva, não contra o bullying, mas a ação preventiva que vem ainda antes, de respeito, de conversar sobre valores, de falar com crianças muito pequenas sobre questões éticas, de mover e de movimentar as famílias para que também tratem desses conceitos, conceitos de diversidade, conceitos de respeito. Mas se surgiu a necessidade dessa lei, é porque então estava havendo uma falha nesse sentido, então? Acredito que sim. É que aumentaram muitos os casos, muitos. E o que acontece hoje é que normalmente pelo lado da vítima, os pais ficam não só surpresos, até porque a rotina da família hoje, em muitos casos, eles não estão convivendo tanto nesse dia a dia do filho, mas o aumento, a escalada começou a parar muito, se transformando em caso de delegacia o tempo inteiro do judiciário. Que casos são esses que chegam à justiça, doutora Patrícia? Olha, a maioria das ofensas estavam envolvendo o uso de ferramentas, de mídias sociais ou até alguns aplicativos que permitiam um pouco de anonimato, mas cresceu muito com o uso de comunicadores instantâneos e, digamos que eu acho que o cyberbullying foi o que mais provocou essa expansão, essa dimensão. Porque o bullying por si só, e eu gosto muito de dizer isso, que se a educação começa em casa, não é só a escola, começa em casa, o combate ao bullying também tem que ocorrer dentro da família, com a participação da família, porque a criança tende a repetir no ambiente dela, com colegas de escola, às vezes o que ela ouviu, ouviu dentro de casa da família. A diferença é que no mundo ainda, que nós vivemos assim, o lado analógico, presencial, palavras ao vento, você em seguida pede desculpa e acabou. Mas conforme a gente vai migrando para esse meio digital, vai perpetuando aquela situação de violência ou de agressão e até quem tenha manifestado e se arrependeu, não consegue mais remover direito aquele conteúdo. Então, uma dimensão incontrolável. Incontrolável, maior, foge de todo tipo de possibilidade, até da medida legal do judiciário conseguir intervir de forma completa. Porque não dá para remover um conteúdo completamente da internet. E o mais grave passou a ser o que a lei também trouxe, que é a utilização de imagens ou fotos de alguém, nesse sentido, para gerar também um estado de vergonha pública, exposição do corpo, para também não virar tudo pornografia infantil. Então, a lei tenta pontuar o bullying ali dentro de um espaço, que não vire um crime que é caso de polícia, não chega a ser pornografia infantil, é um meio do caminho em que um jovem está aprendendo liberdade de expressão com responsabilidade ética e social. Como é que eu digo o que eu penso? Sem isso, ferir ou magoar quem está aqui comigo, né? Porque o caso de polícia, um amigo que fala, e aí, cabeção? E aí, gordinho, é tão caso de polícia quanto quando ele cresceu, mas esse caso de polícia aqui, esse ou gordinho ou cabeção, você consegue trabalhar melhor do que quando ele já virou alguma coisa maior, alguma coisa... A gente, às vezes, ouve as pessoas falando, ah, isso sempre aconteceu, né? Esse tipo, colocar apelido, esse tipo de coisa, agora... É o que mais se fala aí. É, a gente ouve isso, agora só ganhou nome, tinha bullying, não é por isso que eu cresci diferente ou tive algum trauma por isso, Cláudia? Mas é a mesma questão do eu apanhei e sobrevivi, eu apanhei do meu pai e sobrevivi, e não é isso que nós queremos, não quero ter um filho para que ele sobreviva. E nesse combate também entra isso, então não adianta capacitar o professor para evitar o bullying, você tem que capacitar o professor para trabalhar os conceitos que vêm muito antes, para evitar que você precise coibir o bullying. Um outro ponto muito importante é que as pessoas sempre debruçam esforços ao agredido e falta o esforço ao agressor, porque o agressor também tem um perfil agressor, assim como o agredido. Qual é o perfil de quem comete bullying? Normalmente, é uma criança, um adolescente, uma pessoa que tem algumas inseguranças e por isso deposita essas inseguranças na insegurança do outro, ou na fraqueza do outro ou que já tenha sido vítima. É muito comum. Então, pouco vale essa força toda que nós colocamos a favor do agredido, para coibir isso, e pouco se faz com esse perfil do agressor, porque existe um perfil agressor, existe uma questão que leva uma criança a fazer isso. E, normalmente, isso também passa, não batido, mas passa minimizado nas famílias. Quando o meu filho é agredido, isso me pega. Quando o meu filho é agressor, o peso diminui. Agora, e o peso diminui também, Cláudio, não sei se é essa percepção que você tem na escola, de muitas vezes os pais passarem a mão na cabeça dos filhos e não encararem a realidade de fato? Isso acontece? Eu acho que sim. Porque a realidade incomoda aos pais também. É um fato que você ver o seu filho cometendo um ato como esse, um ato violento, um ato agressivo, que não precisa ser um ato de violência física, mas é um ato agressivo, isso te remete imediatamente a... Eu podia ter evitado. Talvez se eu tivesse prestado mais atenção. Talvez aquele sinal que ele me deu lá atrás fosse um sinal. Então, nós também temos que dar crédito às famílias que muitas vezes não são capacitadas a identificar. Quando a escola começa a trabalhar valores, é muito importante que esses valores sejam trabalhados também com as famílias. De nada adianta trabalhar valor com uma criança de 3 anos se ela chega em casa... Se o discurso é diferente na escola e dentro de casa. Agora, doutora Patrícia, a lei não prevê punição? Não. Então, o que a lei diz nesse sentido? Indo além, não tendo, não prevendo a punição, vai funcionar? Então, esse é um ponto importante. A lei, de certo modo, ela complementa uma lacuna que já havia numa camada em que você não vai aplicar a punição ou a medida coercitiva. A lei tem como proposta aplicar uma medida sócio-educativa e sempre puxando de volta para a prevenção. Então, se aquilo, de fato, acaba se desdobrando em algo mais grave, você aplica as punições previstas no Código Penal, em geral, acaba aplicando a punição para difamação, que é um crime contra a honra, que é o dos mais comuns. Você expõe de forma ridícula aquela pessoa perante terceiros, o crime de ameaça, que também está previsto no Código Penal, o de discriminação e racismo, que temos lei própria desde 89. Então, assim, pelo teor do texto, do conteúdo, da imagem, você já tinha outras formas jurídicas de dar tratamento. Mas se a gente pensar, onde eu vou colocar esse menor? O que eu faço com quem praticou o bullying? Talvez as medidas que nós tínhamos antes podiam até piorar, agravar o caso. Mas agora, sim, se uma criança comete o bullying dentro da escola, quem que é o responsável, então, perante a essa lei? É, o responsável sempre é o responsável legal. Sempre. Agora, a escola... E a escola vai ter responsabilidade também? Qual a responsabilidade da escola? A responsabilidade da escola é a prevenção. Então, a lei deixou muito claro, algo que é importantíssimo, porque começamos a ter casos no Brasil, levados ao judiciário, tentando querer que a família da vítima, querer fazer parecer ou demonstrar que a escola foi negligente ou omissa para o alerta ou para o combate a uma situação que depois se desdobrou em algo de uma violência física ou mesmo psicológica. Então, agora, com a lei, o que está bem claro, a escola tem a obrigação de fazer a campanha preventiva anual. Se ela fez, ela cumpriu com o papel dela de educar. Mas quem tem a obrigação de fazer agora esse filho obedecer, esse jovem cumprir com a regra, com a lei, com a educação, sempre é o responsável legal. Como é que isso vai ser fiscalizado ou medido? Vocês estão preocupadas nesse sentido? Eu estou preocupada porque é um conceito subjetivo. Justamente, porque a escola... Eu não sei, estou imaginando aqui, a escola disse que fez a sua parte, fez uma campanha, mas, no entanto, não sei, não está dando resultado, aconteceram casos de bullying. Sabe o que me pega, Andressa? É assim, nós não temos duas crianças, a que está em casa e a que está na escola. Nós temos uma criança que está no mundo. Ela é... Se a escola não conversar com a família, conversar no sentido de trabalhar junto, de firmar essa parceria e envolver a criança nessa parceria, de nada vale. Eu posso falar assim, olha, a campanha eu fiz, mas... A família fala, eu tentei, mas não deu. A criança está lá no meio. Exatamente. E sabe aquela coisa que cachorro que tem dois donos morre de fome? Fica mais ou menos assim. Porque puxa para um lado, puxa para o outro e a criança está ali. E talvez até, se a gente pensar assim, saindo da pessoa jurídica da escola e da pessoa, que é uma terceira pessoa, entidade, família, existe a necessidade de uma capacitação. Então, acho que talvez o que a lei trouxe de mais benéfico não foi querer nem apontar culpados e nem gerar punições, mas gerar uma obrigação, até envolvendo o Estado e a própria escola pública, em capacitar o educador. Porque a sociedade digital mudou muito rápido. O que é que vai fazer essa capacitação? Justamente através de convênios, está previsto na lei que os entes federados realizem convênios, talvez até com universidades, que estejam formando profissionais que possam ir a instituições de ensino e clubes realizar esse tipo de trabalho. Eu tenho alguns anos, desenvolvi um instituto para promover ética e segurança digital e nós temos aulas e formamos voluntários, sempre com esse propósito de com um material didático e com uma orientação. Como é que eu explico para um jovem que eu dizer, eu não gosto de você estar dentro da lei, tudo bem. Agora, você já virá e chamar a pessoa de um bicho de forma pejorativa e humilhante, como você é uma vaca, você é um imbecil, algo assim, aí isso já passou do ponto daquela ideia em que eu poderia simplesmente dizer, não gosto de você, não quero ser seu amigo. Mas a lei traz um cuidado que a gente tem que ter, que é o isolamento social premeditado. E aí isso talvez me preocupa um pouco mais, Cláudia. Muito mais. Hoje, as crianças, ah, é super amigo, senta do lado. Aí, às vezes, muda de semestre e não quer nem mais falar com o outro, não quer nem mais dar a mão, nem ser amigo. Então, como você mede um isolamento social premeditado no sentido ruim, quer dizer, no sentido que eu quero maltratar outra pessoa, para algo que é essa mudança que o jovem está escolhendo ainda quem é o meu amigo, quem é o meu amigo, quem é o meu amigo. E muitas vezes a criança que está sofrendo, ela se isola como uma forma de defesa e sempre fala, está tudo bem, está tudo bem, pode deixar, eu estou, está tudo bem. Então, o que eu acho que a ação preventiva que nós falamos e essa capacitação, é inclusive capacitar a criança, para que ela seja multiplicadora desse cuidado. Quando você fala para uma criança, não adianta pedir desculpas desse jeito. Pedir desculpas vai muito além de falar desculpa. Essa é uma forma, é uma capacitação de saber que o adulto pode pedir desculpas, que o adulto pode voltar atrás. Então, quando um pai pede desculpas ao seu filho, quando um professor pede desculpas ao seu aluno, imediatamente ele o capacita a dizer, eu também posso errar e pedir desculpas. Eu também faço isso, se o adulto, que é o adulto, volta atrás, refaz o que já fez, a criança também se sente capaz de fazer isso. E multiplica. Porque a criança multiplica. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e o J.C. Debate, volta já. Já estamos de volta com o J.C. Debate. Hoje, conversamos sobre a nova lei de combate ao bullying, com a gente, Patrícia Peck Pinheiro, advogada e especialista em direito digital, e a psicóloga Cláudia Tricati Malta. Aquela brincadeira aparentemente inofensiva com um amigo pode trazer consequências sérias. O bullying virou um estudo com números preocupantes e uma constatação alarmante. Para muita gente, ele é normal. A escola deveria ser um lugar seguro, mas lá, esse adolescente tinha medo. Ele me batia toda hora, sem eu fazer nada para eles, mas dava medo pra caramba. Com déficit de atenção diagnosticado, ele foi vítima de bullying por muito tempo. Ele chegou a ser agredido fisicamente, verbalmente. Ele sofreu, assim, muito tipo de preconceito. Ele teve depressão, ele teve que fazer tratamento. Uma pesquisa feita com quase 110 mil alunos de escolas públicas e privadas em todo o Brasil mostra que o bullying atinge mais os meninos do que as meninas. Um em cada cinco estudantes admite já ter ofendido um colega. Na nossa sociedade, existe uma prerrogativa muito importante de que os meninos têm que demonstrar mais força, mais poder. O estudo apontou também que a maior parcela dos casos está relacionada à aparência física. Mas as ofensas acontecem também motivadas pela orientação sexual, cor da pele, origem e até religião. Que a escola tenha a clareza de que esse problema existe. Que a comunidade, que as famílias tenham a clareza de que esse problema existe. Ou seja, não banalizar a ocorrência do bullying como, por exemplo, isso é uma brincadeira de criança. Exatamente. Andressa, nós estávamos pensando aqui, o fato de transformar algo em lei, no nosso contexto social brasileiro, tem sempre aquela forma de demonstrar que isso é para ser levado a sério. Porque se virou lei, vamos levar a sério. Exatamente. Então, talvez a lei tenha até esse efeito, até mais psicológico do que jurídico. Um efeito moral maior do que jurídico. Um efeito moral. Mas o que a gente tem visto é que, muitas vezes, o bullying acaba escalando, ele para numa universidade virando trote, ele para no ambiente de trabalho, já existe o corporate bullying de colegas que começam a gerar apelidos e agressões com relação a outros. E a lei trouxe a questão de se aplicar a clubes e agremiações, já tentando alcançar também aquele diálogo, aquela manifestação de torcidas, que muitas vezes aí acabam envolvendo também o preconceito e a ridicularização de outras pessoas. O controle não vai ser ainda mais complicado dentro de clubes e agremiações do que dentro das escolas? Eu acredito que sim, porque são situações mais espontâneas, menos dirigidas, com crianças e jovens com um propósito recreativo, um propósito... Eu acredito que sim, que o controle seja mais difícil. Na minha visão, isso alcançou o espaço de clubes e agremiações, porque nós vimos que até em Jogos Olímpicos e periodicamente em Jogos Olímpicos, alguns atletas têm sofrido punições severas do Comitê Olímpico Internacional por serem formadores de opinião e por praticarem essas manifestações de agressão, de racismo publicamente na internet e isso acabar até estimulando que outros o façam. Ou seja, se eu vi que aquela pessoa que é um atleta, que eu admiro, está fazendo e fica impune, então tudo bem, né? E aí, de novo, como é que eu evito que isso aconteça? Porque no campo da punição, se chegamos até lá, a maioria dos casos acaba virando uma ação que transforma a dor do indivíduo em um valor pecuniário. Qual que é a punição para a pessoa física? Na pessoa física hoje, na parte de um processo civil, vai ser uma ação de indenização que pode chegar aí a uma faixa de 30 mil reais ou mais. A gente já viu casos que puniu-se 2 mil reais por um curtir difamatório, até casos que puniu-se por 150 mil reais porque se promoveu toda uma campanha negativa e de ameaça a uma única pessoa envolvendo mídias sociais. E na parte criminal, logicamente, como eu disse, são crimes contra a honra, mas que se a pessoa errar o primário, primeira vez, provavelmente vai converter numa multa, numa cesta básica, não chega necessariamente a dar a prisão a não ser o racismo, que aí sim a nossa lei é bem rigorosa com a prática de racismo e que lembramos daquele caso no Brasil, no Sul, daquela torcedora que falou manifestadamente a respeito de um jogador e o chamou de um, comparando a um animal. Eu gosto muito de dizer nas minhas aulas, mesmo advogado, tenho dado aula sobre isso em escolas, que o ser humano, apesar de ser um animal, tecnicamente, chamar um ser humano de animal, chamar um ser humano de um tipo de animal, quase na maioria das vezes é ofensa. E para alguns é ofensa. Então, essa subjetividade me preocupa. A questão cultural, como que vai ser tratada. Sim, porque você falar assim, o cara é um leão competindo, é muito diferente. Então, o que para alguns pode ser, o termômetro é que é diferente, o que para alguns pode ser uma coisa sensacional, para outros pode parecer uma ofensa. E talvez nesse sentido sistemático volta de novo. Porque se eu lhe chamar de qualquer nome, é um fofinho, algo assim, você disser, ah, ela me chama assim, e eu não repetir, não foi sistemático, ou seja, nós também estamos no serismo bullying. Então, isso tem que ser levado em consideração. Eu não gostei do que você falou, então não repita, né? Não repita e não repetindo, então, estamos também aprendendo com erros, né? Esse não repetindo, Andresa, para mim, é assim, não repetindo porque fere a lei ou não repetindo porque de fato eu percebi que aquilo ofendeu o meu amigo. Passou do ponto. Porque é muito diferente. Eu não posso bater no meu amigo porque eu vou para a diretoria ou eu vou levar uma advertência ou eu vou ser suspenso. Ou eu não posso bater no meu amigo, porque não é para bater no amigo. Sim. Porque eu machuco, porque eu ofendo. Essa é uma perninha da lei que... Exatamente, afinal de contas, estamos formando ou não cidadãos, né? Não é exatamente. É o aspecto formativo que precisa ser levado em conta. Agora, no bloco anterior, vocês falaram um pouquinho do perfil do agressor, né? Eu gostaria de saber o perfil daquele que é agredido. Da vítima em geral. Da vítima em geral. Eu penso sempre assim, muitas vezes recebemos, né? Nas escolas. Então, a mãe traz e fala, eu tirei de uma escola porque lá ele sofria bullying, eu chego aqui e ele sofre bullying também. Isso é um alerta. Inclusive, para aquela família, o que será que acontece com esta criança que ela é suscetível a esse tipo de manifestação? Então, nada pode ser pensado só por um lado. Quando eu falo de pessoas, eu preciso pensar em muitos aspectos, em muitos lados. E todas as coisas têm muitos lados. Então, o perfil do agredido também desperta interesse, também tem que ser avaliado, estudado e o agredido tem que conhecer o seu perfil que levanta isso. Então, essa é uma questão muito importante. O agressor, da mesma maneira que o agredido, tem que ser trabalhado para que eles se conscientizem do que eles estão fazendo para despertar isso ou para provocar isso. Os casos que eu já pude acompanhar, a gente percebe que, assim, uma criança, às vezes, cuja a mãe também tem uma atitude de exagero sempre, né? Então, não pega aqui que senão vai se machucar, não faz aquilo ali, senão vai cair. Eu acho que a família de hoje, ela tem tanta informação e começa a ter tanto medo sobre tudo que queria botar numa redoma essa criança, né? Então, essa criança acaba também aprendendo um pouco uma dinâmica de vitimização. Então, eu já vi muitos casos e a maioria que acontece na internet, quando você vai dialogar com a família da vítima, você percebe uma solidão. É uma criança que, talvez, o que a mais coloca sendo na mira de uma prática de bullying é até a própria carência dela, afetiva, solidão, porque não deixa de ser uma forma de chamar a atenção dos pais. Nosso tempo está acabando, então, assim, para terminar, o que é necessário para que essa lei seja realmente eficiente? Muitas coisas são necessárias. O cuidado na definição do bullying, o cuidado em não punir e sim prevenir. As ações curativas são sempre menos eficazes do que as ações profiláticas, as ações preventivas e avaliar cada caso. Eu acho que é preciso mobilizar a família, é preciso deixar com que a criança também tenha um movimento de se safar dessa situação. Doutora Patrícia. Cumprindo com o que a lei prevê, claramente tem que ser realizada a campanha obrigatória esse ano. Então, em princípio todo e qualquer instituição de ensino brasileira, público e privado e clubes teriam que fazer algum tipo de campanha esse ano. Segundo, é você permitir um canal que recepcione uma denúncia, porque nós vemos, às vezes, uma mãe ou uma pessoa toma conhecimento numa comunidade que está havendo algum comentário, uma ridicularização e outra pessoa está dizendo, gente, para e a pessoa não para. Para quem que eu conto isso? Aonde eu levo isso ainda? Para que ajude na fiscalização também. Exatamente, ainda nessa medida de socorro, né? Nesse medida ainda não sendo já um caso que parou na delegacia ou no judiciário. E, por último, essa capacitação do educador. O educador hoje está numa sala de aula que não tem mais porta nem parede. A internet é a grande rua da era digital. E talvez o bullying passou a ser uma ameaça maior e aí o seu desfecho em cyberbullying, porque nós estamos com jovens, menores de idade, o tempo inteiro na rua. Sim. Eles não estão mais nessa redoma, seja da escola ou da casa da família. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Certamente voltaremos a esse assunto aí para saber também o resultado dessa lei futuramente. Obrigada e até a próxima. Obrigada. E o JC Debate fica por aqui, inscreva-se lá no nosso canal no YouTube, estão os nossos programas anteriores. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você.